O que você compor tem que ser você, você tem que compor aquilo que tá no seu coração, aquilo que você entende como correto, admirar, a gente curte música também, é natural que você veja o mano que tem talento, fala, pô, da hora, canta pra caralho, puta presença de palco louca e tal, da hora, meio estrutura, você vai admirar, mas aí você tem que fazer a sua do seu jeito. Você acompanha aí, quando você tá no show assim, você vê o mano cantar foda assim, que você fala, caralho, esse mano lembra aí o começo de carreira assim, a posição de palco, quando ele para pra dar uma ideia. Não, você vê pessoas que você fala, mano, ali tem o dom, e tem outras pessoas que vão ser preparadas, eu mesmo quando comecei, mano, totalmente envergonhado pra subir no palco, ali a expressão corporal bem limitada, e com o tempo você vai aprendendo, vai melhorando, eu ficava rouco bastante, aí fiz fono pra voz abrir e tal, pra aprender a fazer os exercícios, até por comprometimento com o público, né mano, imagina, o cara vem lá de longe pra te ver, você canta uma música e fica rouco, né mano, entendeu? Então eu sempre procurei fazer o meu melhor, sempre procurei evitar bebida alcoólica, evitar um monte de coisa que prejudicasse a voz, pra justamente oferecer alguma coisa razoável ali pro público, mas sempre que você vê um mano ali começando, você fala, pô, da hora, às vezes não tem aquele talento assim a princípio, mas você fala, pô, Eduardo também não tinha, com o tempo foi aprimorando, foi trabalhando, a força de vontade é foda, com a força de vontade você consegue uma evolução fenomenal. Pô, Eduardo, eu vejo vários... Tem cara que tem talento, mas não tem força de vontade. É, você unindo os dois, você unindo os dois, é bem louco, eu não considero que eu surgia ali com muito talento pra cantar, eu surgia com muito talento pra escrever. A força de vontade foi... Mas aí com o tempo, eu sou o meu maior crítico, ali na autocrítica, eu falo, pô, eu tenho que melhorar aqui, melhorar ali, eu tenho que estar mais solto no palco, eu tenho que interagir com o público, e com o tempo o público também vai te deixando à vontade, porque você sobe no palco, quando o público troca aquela energia com você, entendeu, canta junto, bate palma, você fica em casa, você fica à vontade, e aí é louco mesmo, então com o tempo você vai aprimorando, eu acho que eu fiz esse aprimoramento, eu tinha várias limitações que com o tempo eu consegui dar uma modificada, não que hoje eu seja bom, mas melhorou bastante com relação ao Eduardo do passado. Pô, aqui tem várias pessoas aqui. Várias mensagens de voz. Que, pô, justifica e comprova que, pô, você é boa. Melhorou bastante. Foi o Eduardo dando risada. Pô, mas é verdade, cara. O meu parceiro, chegou àquele momento, certo? É, Eduardo, a voz que vem do além. A voz que vem do além. Vocês conseguem ver as perguntas daí? Mas o cara, mano, ele vem e fala as perguntas. Porque os super chatos que mandaram pra mim aqui sumiram todos. Ah, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Se vocês conseguirem acompanhar, porque como é que eu tô em tempo real, é muito comentário e tá tipo... Então, calma aí. Mas a maioria deles não são perguntas. Mas tem uma aí que é uma pergunta interessante, mano. Do Rondinelli. Ó, tem uma pergunta aqui que é da hora. Ó, achei a mesma pergunta que você falou, irmão. É, foi mesmo. Ele fala assim, ó. Não seria necessário uma frente no rap criar um partido político pra estar diretamente dentro do sistema? Ô, Eduardo, você é uma inspiração pra minha vida, irmão. Pô, fico feliz aí com a parte da inspiração. Então, mano, lógico que a gente tem que se unir, entendeu? Fazer uma organização de uma maneira ou de outra. O rap acaba sendo uma grande organização. Mas, óbvio, que se a gente conseguir ter as pessoas unidas pra fazer um partido político, pra se engajar politicamente e ter algo bem nosso, é lógico que é um caminho. Mas também ocupar os que já estão aí também, até porque esses partidos estão querendo fazer política pra nós. Estão querendo representar as pessoas da periferia. Então, nada mais justo do que a gente tá dentro. Obviamente que concordo. É que, na verdade, assim, o rap também tem que ser entendido daquilo que a gente falou lá no começo. Não tem o estatuto do rap que fala, ó, todos têm que ter militância política, conhecimento, têm que refletir sobre os mesmos temas. Então, de repente, nós estamos aqui falando de política, mas um outro mano fala, pô, da hora, mas a minha caminhada é mais musical, tá ligado? Eu quero fazer isso aqui. Então, a gente precisa de, primeiro, uma convergência de ideias. Um ideal comum, todo mundo pensa, pô, vamos fazer essa revolução, sim, vamos formar um partido político. É uma ideia muito boa. Só que daí, na prática, tem alguns detalhes que a gente tem que ver se acabam convergindo, né? Pode crer. Ó, mais outro superchat aqui, ó. Eduardo, a música Castelo Triste é uma história real da sua vida? História real. Tanto é que ela começa, a Edu, eu preferia nem ter acordado, porque é meu irmão falando comigo. Eu tive um irmão que tinha distrofia muscular. Então, normalmente, quando você tem esse problema, você acaba falecendo com os 18, 19 anos. Então, o tempo todo, o corpo dele atrofiando, eu que dava banho, eu que dava comida. E aí, não adianta, né, mano? Você, na situação dessa, por mais que... É um processo lento, né? É um processo lento. E aí, com o tempo, vai atrofiando ao ponto de esmagar o pulmão. Ele vai ficando sem ar, sem respiração. E aí, eram as frustrações que ele tinha, que a gente trocava ideia. Entendeu? Tanto é que, um momento que eu não esqueço, é a gente assistindo o bicampeonato do Corinthians. Inclusive, eu guardo até a camisa dele ali, em 99, porque a única diversão que ele tinha era ver o Corinthians jogar, mano. Então, era isso que a gente ficava vendo ali. E essas eram as frustrações, porque é uma análise muito louca de se fazer, porque muitas vezes a gente... Não que a gente não deva reclamar, mas quando a gente exagera, é bom olhar para uma pessoa numa situação dessa, porque você fala, pô, mano, estou enxergando, estou andando, entendeu? Eu tenho uma saúde boa aqui, entendeu? O meu estado físico está da hora, e ele só queria andar. Só queria jogar bola com os moleques, e era foda. E eu nem consigo falar muito sobre isso, que é foda. Nossa, eu fico triste também, sabe? É um tema complicadíssimo. É, porque as pessoas, muitas vezes, elas colocam alguns problemas pequenos, e querendo ou não, você tocou num ponto muito foda. Porque quando a gente tem uma pessoa assim dentro de casa, e a gente tem amor por essa pessoa, querendo ou não, a nossa vida... É como se fosse um corpo só, né? A gente passa a vivenciar, a gente passa a viver aquela vida ali, e querendo ou não, é muito difícil para a gente conduzir a nossa vida, é muito difícil a gente se desprender e fazer as coisas na nossa vida, é uma parada muito foda. Eu queria saber de você, Eduardo, qual foi a sua força para você escrever, para você continuar na sua luta dentro da própria música? Porque não é fácil você conseguir conciliar tudo isso. É um lance muito, muito difícil. Você fala, pô, mano... No primeiro momento, você está escrevendo ali porque surgiu o rap na tua vida, você quer participar também. Ali no começo você ainda não tem muita noção da força da música, da representatividade, que é esse estilo musical que apareceu. Você não tem muita dimensão. Então, num primeiro momento, você está escrevendo ali porque você quer participar também, quer mostrar também, sei cantar. Aí depois, a cada depoimento do público, o cara chega e fala, mano, eu estava tirando uns dias, ouvi, estudei dentro do sistema penitenciário, ah, puta, eu estava ali me drogando, parei com as drogas, me tornei um marido melhor, uma esposa melhor, etc. Aí quando você vai entendendo a dimensão da música, você fala, porra, peraí, mano, é mais do que música, é mais do que show, isso aqui é militância, isso aqui faz uma revolução. Então, de repente, aquilo que o Malcolm X tentava fazer, que era subir no caixote, falar com o povo ali, mano, falar com o pessoal lá no Brooklyn, tentar passar a caminhada dele, nós temos aqui uma oportunidade, através da música, nós temos um alcance do caralho. E aí quando você entende a proporção do que é o rap, a importância e o poder de transformação, aí você fala, pô, mano, agora, como diz a sabotagem, é compromisso, não é viagem, agora estou no bagulho. Agora tem pessoas que dependem daquilo que eu vou escrever, dependendo daquilo que eu escrevo, eu posso salvar um monte, mano, posso trazer uma perspectiva diferente, ó, tem uma lacuna na educação, e o rap pode preencher, tem uma lacuna no centro cultural que não tem na quebrada, o rap pode preencher isso aqui. Então o rap agora se tornou a militância política, o rap é o nosso Black Panther, tá ligado? Então, quando você entende essa dimensão, essa complexidade, você fala, não, agora, você tem que tirar força de onde não tem, você não tem motivo para não ter inspiração, você tem que estar inspirado o tempo todo, militante o tempo todo, e tentando fazer sempre o melhor. Quanto mais você se aproxima da perfeição, mais chance você tem de salvar a vida. Parece até um discurso distante a falar de salvar a vida, mas é que salva, mano. É que salva, o Taíde sem querer salvou a minha. Taíde sem querer escreveu Corpo Fechado, nunca imaginou que um cara ia ouvir, ia falar, pô, isso é muito louco, ia cantar rap, ia estudar, entendeu? Por causa da literatura marginalizada, ia falar, pô, eu quero ler, quero estudar, e aí entender que era necessário roubar diploma, ter obsessão por informação, falar, mano, é isso, vambora, e espero que o exemplo siga para vários outros, que vários outros falam, mano, se aquele maluco ali, ó, conseguiu, moleque que morava lá no centro, lá no cortiço, que a mãe não tinha dinheiro nem para comprar o óculos, pô, tem 11 graus de miopia, imagino que é você estudar sem enxergar porra nenhuma. É quase visto, mano, né, cara? Quase cego, mano, não enxergava nada, nem no enxergo, estou usando lente de contato, e aí eu só tinha o óculos que eu ganhava do governo, então se aquele moleque conseguiu, mano, você consegue também, e é isso que eu quero passar, mano, o Eduardo é normal, a única coisa que ele tem, que eu posso dizer que é um diferencial, obsessão por informação e não se conforma, eu não me conformo em ver o nosso povo na favela, em ver o nosso povo sendo humilhado, manipulado pela mídia, pela política, eu quero revolução o tempo todo, entendeu? Não...